Salve, salve gente querida, gente amada, magnífico, extraordinário, espero que realmente sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu amigo? É isso mesmo. Como anda? Como está o seu amigo? Você tem um bom amigo, um melhor amigo? Como é que ele anda? Como é que ele tem passado? Quando foi a última vez que você conversou com ele? Diz para mim quais são as características dele. Características físicas, alto, baixo, careca, quem sabe, cabedudo. E quais são as características morais dele? Quais são os valores que esse seu, sua melhor amiga tem? E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre amizade, amigos. Meu nome? Meu nome é Paulo César, eu sou teólogo, sou master coach. E a minha função, o meu foco é trabalhar para que as pessoas contribuem, para que as pessoas possam desenvolver o autoconhecimento, resiliência e transformação. Para que elas possam ressignificar muito da sua história e chegarem cada vez mais próximo dos seus objetivos. E, óbvio, muito mais próximos ainda de Deus. Ok? E entrando nesse conceito aqui que nós temos gerindo de Deus e de amigo, como anda seu amigo? Mas atenção, eu ainda não estou falando de Jesus Cristo. Ok? Acreditando que ele é seu amigo. Mas, como que anda seu amigo realmente? Nessa semana eu coloquei nas minhas redes sociais uma seguinte enquete, ou melhor, uma seguinte pergunta. Como anda o seu amigo? Eu recebi diversas perguntas, diversas respostas, perdão, dizendo que não tem, nunca tive amigo, não confio nas pessoas, Paulo, meu amigo faleceu, meu melhor amigo faleceu, meu melhor amigo era meu pai, não está mais aqui. Foram muitas respostas em diversos sentidos. Então, se você pudesse entrar em contato com ele agora, ou melhor, termina de ver esse vídeo e logo em seguida entrasse em contato com ele, qual seria uma ou duas afirmações positivas que você poderia dizer a ele ou a ela? Nós sabemos que durante a nossa vida, como com amigos, todos nós passamos por situações difíceis também, complicadas. Existem até pessoas que nós a considerávamos realmente amigo, amigo do peito, de verdade, e elas acabaram nos traindo. E aí, quando se fala em amizade, o sentimento que você tem, o sentimento que você traz, é o sentimento de abandono, de traição, de decepção. Concorda? Que você confiar em alguém, ter essa pessoa no íntimo do teu coração, depois dessa pessoa te trair, é muito doído. Eu espero que, independente do que tenha acontecido, e respeito muito tudo o que aconteceu, que você já possa ter feito esse movimento do amor e do perdão com relação a essa pessoa. Mas, quem é o seu primeiro, realmente o seu primeiro melhor amigo? O seu primeiro melhor amigo é você mesmo. Se você não consegue ser amigo de você, de si mesmo, você jamais vai conseguir ser amigo de alguém. Se você não ama a si mesmo, você jamais vai amar alguém. E é por isso que é importante você começar a perceber que, quais são as suas características como amigo? Quais são os seus valores? Quais são os pontos da sua vida que você precisa resignificar, dar um novo olhar, fazer um movimento de cura interior, um movimento de perdão, de restauração? O que você, com seu próprio amigo, você mesmo, você mesma, você precisa fazer de auto-perdão? Algumas vezes nós vivemos somente lembrando de coisas negativas que aconteceram. E todas as vezes que nós trazemos à mente qualquer elemento que já aconteceu, nós vamos revivendo essa experiência. Por isso que é muito importante tomar cuidado com o que a gente fica guardando no nosso coração. porque os nossos pensamentos se transformam em sentimentos. E esses sentimentos podem, muitas vezes, acabar nos corroindo. Eles podem nos... como um cupim que vai comendo toda a moldura de uma pintura tão rica, tão bela, tão cara. E aí quando você coloca o dedo naquele quadro, o dedo vaza, porque só tem casca. Que tal agora você fazer as pazes com o seu melhor amigo, que é você mesmo? Que tal você agora começar a fazer três, quatro elogios a você mesmo e reconhecer pequenas, médias ou quem sabe grandes conquistas que você teve em razão de quem você é? Muitas pessoas acabam dizendo que eu sou do jeito que eu sou, se eu tiver que falar, eu vou falar. E acabam escutando também. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Enfim, muitas vezes nós vamos criando armaduras. Porque estamos muito feridos. Nós criamos invólucos. Porque nós não queremos realmente mostrar quem nós somos. Porque nós temos medo da rejeição mais uma vez. E muitas vezes somos nós que nos rejeitamos. Se alguém nos rejeita, uma amizade, amigos, enfim, colegas. Isso é uma coisa. Mas quando eu permito que eu mesmo me rejeite, eu começo a entrar no processo de morte, porque eu vou me sabotando cada vez mais, porque eu estou interessado apenas em me fechar. E isso não me faz evoluir. Quanto mais eu posso e realmente desejo, entro em ação para... Isso aconteceu. Não é o que eu queria. E agora eu faço diferente. Poxa, aí tem uma cartaz que realmente merece ser vivida. Quando temos a consciência de que nossas ações, nossas atitudes não estão sendo coerentes com os resultados, com os pensamentos, com os sentimentos que nós queremos ter, nós podemos realmente fazer tudo acontecer. Quando nós temos essa consciência que as minhas ações, os meus resultados não estão sendo coerentes, eu posso mudar. Eu posso mudar minhas atitudes. Eu posso mudar minhas ações. Eu posso mudar tudo o que eu quiser em mim. Tudo aquilo que diz respeito a mim. Porque eu, eu sou filho amado de Deus. Você é filho, filha amada de Deus. Tudo você pode. Você pode tudo naquele que te fortalece. Mas se você se fecha, se você se trava, se você acaba cometendo o maior pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é não permitir o amor viver em você, é você renunciar ao amor, como que você vai viver em paz? Não existe paz onde não há amor. Não existe equilíbrio onde não há amor. Então, que tal, e se fizer sentido para você, começar a partir de agora, se amar. Amar é decisão. Amar não é só uma conexão neural. Amar é uma decisão. Decida-se amar por você mesmo. Muitas vezes, eu, Paulo César, na minha juventude, eu não aceitava muitas coisas. Tanto no corpo, como nos pensamentos, como realidade familiar. Nada dessas coisas que eu aceitava, e continuava não aceitando, mudava. Por quê? Porque era apenas uma visão minha. Mas a partir do momento em que eu digo, isso eu não quero, mas eu começo a fazer diferente, para que eu possa ter resultados diferentes, eu sei que Deus está comigo em todas essas realidades, eu tenho força para ir e fazer acontecer. A Bíblia diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, encontrou um bálsamo para a vida, Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, então, encontre o amigo interior que está aí em você. Encontre o amigo interior que mora aqui dentro do teu coração, que é você mesmo. Talvez esse amigo esteja meio que sepultado. Então, permita que esse teu amigo interior, que é você, possa vivenciar realmente uma restauração corporal, uma restauração mental, uma restauração espiritual. Afinal, eis que faço nova todas as coisas. É Deus que nos faz novo. Então, se permita renascer, se permita renascer da água e do fogo, para que você possa ser realmente quem você deve ser. Um homem, uma mulher de fogo, livre, feliz, alegre, com resultados extraordinários, porque você é uma pessoa de atitude, você é uma pessoa que faz acontecer. Não precisamos sair para espalhar tudo, mas nós podemos fazer a diferença acontecer, não pelos outros, mas começando na gente. E se outras pessoas quiserem participar com esses resultados também, por que não compartilhar? Entenda, o mundo moderno nos obriga a muitos padrões, muitos padrões de vida, de que tem que ser alto, tem que ser mago, tem que ter o cabelo assim, cabelo assado, seja feliz como você é. Desde o momento que a forma que você é não prejudique a ninguém, não prejudique a você mesmo, você mesma, viva a vida e seja feliz. Valorice seu amigo interior. Que tal você pegar agora um caderno, ou quem sabe sua agenda, e escrever aí 25 qualidades que você tem. Te faço esse desafio. Escreva 25 qualidades que você tem. Eu tenho certeza, certeza, que você tem no mínimo 100 qualidades. E esse 100 é 100 com C, não é 100 com S. Você tem 101, 102, 120 qualidades. Isso é fato. Ok? Então, meu querido, minha querida, como anda o seu melhor amigo? Esse seu melhor amigo é você. Como que anda o seu segundo melhor amigo? Como que está Jesus Cristo na sua vida? Quando foi a última vez que você conversou com ele? Afinal, amizade se faz com diálogo. Quando foi que você conversou com você? Quando foi que você conversou com Jesus? Como que Jesus, que espaço, que lugar Jesus tem ocupado na sua vida? Como que você tem realmente vivenciado isso no seu dia a dia? Não me venha com esse papinho esotérico de que tudo é força, isso, aquilo. Viva em Deus e seja feliz. Se permita estar conectado, sabendo que você não é Deus, mas que você é imagem e semelhança. do Deus, uno e trino. Abençoado, abençoada, espero que isso faça um pouco de sentido para você. Espero realmente em Deus que você possa levantar, pegar suas moretas, sua maca, seja o que for, levanta e anda e viva a vida de forma extraordinária, valorizando o seu amigo, que é você. Valorizando o seu melhor, grande, magnífico, extraordinário amigo, que é Jesus Cristo. porque Ele nunca te abandona. Nós, muitas vezes, o abandonamos, mas Ele, com certeza, não. E Ele sabe, porque Ele viveu na carne muitas das nossas dores, muitas das nossas lamentações. Então, meu querido, minha querida, faça as pazes com você. Deixa Deus habitar no seu coração, na sua mente, na tua alma, na tua história. Permita-se que, junto com a trindade, você possa ressignificar, dar um novo olhar na sua história de vida, amando cada situação que já aconteceu. é isso mesmo, amando cada situação que aconteceu. Porque você, com uma imagem e semelhança de Deus, você é fruto do amor. Então, ame, que teu coração possa emanar, sempre, cada vez mais, amor. Amor incondicional, amor com peso de diamante. Na verdade, um amor com peso de sangue, sangue banhado na cruz. Saiba que você não está sozinho, porque somos irmãos, somos amigos, e juntos somos muito mais. Ok? Abençoado, abençoada, muito obrigado por esse seu tempo aqui comigo. Espero te ver, te encontrar em outros vídeos também. Por isso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, para ficar por dentro e receber todas as notificações dos nossos vídeos aqui no canal. Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus. Um beijo no coração. Seu amigo e irmão, Paulo César, coach, coach católico. João César, E aí